Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista, e hoje eu quero responder a uma dúvida que eu recebo muito. Água saborizada ou refrigerante? O que é melhor? Bom, o que são aquelas águas saborizadas prontas que a gente encontra? Qual a diferença em relação ao refrigerante? As águas saborizadas, elas se vendem como sendo uma opção mais saudável. Isso porque elas contêm menos gás em comparação com refrigerante e não contêm açúcar. Porém, se você bebe, você percebe que é doce. Então, o que a gente tem nessas bebidas? Qual o conteúdo dessas águas saborizadas? São bebidas com sim, um pouco menos de gás, que estão cheias de conservantes, ingredientes cheias de aditivos, da mesma forma que o refrigerante. Então, nesse ponto, é tão ruim quanto. E, ao invés de conter açúcar, elas contêm adoçante. Ou seja, é bastante equivalente ao refrigerante diet, que é aquele refrigerante que também não tem açúcar, que é adicionado de vários adoçantes. E isso não é saudável. Refrigerante diet não é saudável, e água saborizada cheia de adoçante também não é saudável. O que acontece é que, apesar de não ter caloria, um produto ser cheio de adoçante está longe de ser benéfico para a nossa saúde. Assim que o nosso corpo percebe o paladar doce na boca, o nosso corpo sofre uma série de adaptações. O nosso intestino ativa vários receptores para a absorção de açúcar. Mesmo não vindo o açúcar, acaba vindo, muitas vezes, um carboidrato, junto com a ingestão desse refrigerante ou dessa água saborizada. Por exemplo, você está tomando água saborizada junto com pipoca. Você acaba absorvendo mais o açúcar natural, o carboidrato presente naquela pipoca, por conta da presença do adoçante, do que se esse adoçante não estivesse ali presente. Então, indiretamente, a gente acaba, sim, ganhando mais peso, aumentando mais a glicemia, por utilizar produtos que contêm o adoçante, em comparação a quando a gente não utiliza esse tipo de ingrediente. Um outro problema é que o nosso cérebro ficou esperando a vinda de açúcar. Ele ficou esperando os efeitos que o açúcar traria, né? De aumento de serotonina, de causar prazer e bem-estar. E isso não aconteceu porque não veio açúcar. Veio adoçante. E, para muitas pessoas, o que acaba acontecendo é vontade de usar açúcar. Ficou faltando, realmente, aquela liberação de serotonina, né? De sensação de prazer. E aí, o nosso corpo, ele começa a pedir açúcar. Acaba que você deixou de consumir açúcar naquele refrigerante ou nessa água saborizada, E aí, depois, acabou comendo chocolate, torta, algum doce, realmente, com uma quantidade maior de açúcar, né? O único ponto que a água saborizada seria um pouquinho mais vantajosa é que, geralmente, ela não tem corante. Então, essa seria a única vantagem. Que a gente poderia dizer que a água saborizada seria um pouquinho menos pior do que o refrigerante, seria apenas por esse motivo. Agora, está bem longe de ser uma opção saudável, tá? Refrigerante, mesmo diet, é péssimo pra saúde. Água saborizada é péssimo pra saúde. Água saborizada é aquela que a gente faz em casa. Pode ser muito gostoso, pode ser uma alternativa bem legal. A gente usar, por exemplo, água com gás, se você gosta de refrigerante. E colocar lá fatia de limão ou fatia de laranja, colocar raminho de alecrim, folhinha de hortelã, morango picadinho. Se você pesquisar no Google, receita de água saborizada, você vai achar várias receitas deliciosas. Faz, deixa numa jarrinha na tua geladeira e vai consumindo ao longo do dia. Vai ser uma opção realmente bem saudável até pra te incentivar a beber mais água ainda e a ficar bem hidratado. Ok? Espero que você tenha curtido a dica de hoje. Se você tiver alguma dúvida, me manda também. Vai ser um prazer te responder no próximo vídeo. Beijo e boa semana!